Música 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 Meu Deus Oi Como é que está aí ó Só piranha Que entrou É Água salgada Aí elas ficam assim meio Meio bêbadas aí Aí que voltou a Superfície da água Música 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 Esse é o Antônio Esse é o Antônio Faltou aquele cidadão lá de São Luís Aquele que veio só tirar retrato É O meu irmão Aí Música 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 Música